Olá, a semana começando dia 14 de outubro e o Estação Cultura está entrando no ar. No programa de hoje vamos falar da Mostra de Cinema das Missões. A oficina Como Publicar seu primeiro livro, que será ministrada pela jornalista e produtora Flávia Cunha no próximo final de semana, é outro dos nossos assuntos. E além disso, preparamos uma reportagem sobre a exposição O Encontro da Marionete com o Sonho, que está aberta no Museu da URGS. E começamos a estação falando de cinema. É que hoje no Instituto Ling, aqui em Porto Alegre, vai ter uma sessão comentada do filme 30 Povos para marcar o início da programação de aquecimento da Mostra de Cinema das Missões, que acontece em novembro em São Miguel das Missões. Quem está aqui para falar com a gente é o Darius Pippe, co-criador e diretor criativo da Mostra. Seja muito bem-vindo, Darius. Prazer te receber aqui no Estação Cultura. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço pela presença. A gente fica muito feliz de colocar as missões nesse espaço, assim, de poder conversar e trazer essa luz para aquela região que é tão importante no Estado. E é super interessante também essa proposta do Aquece, né? De já ir apresentando o que o público vai poder conferir a partir de novembro, né? Conta um pouquinho o que vocês prepararam para hoje ali no Instituto Ling. Com certeza. Então, essa parceria com o Instituto Ling foi algo muito natural. O Instituto Ling já estava com uma programação sobre as missões desse ano. Então, quando a gente conversou com ele sobre a Mostra, como é que a gente poderia trazer um pouco do que a gente está fazendo lá, que fica longe de Porto Alegre, né? Então, trazer um pouco dessa exibição que a gente tem criado, a experiência como um todo, que é uma Mostra de Cinema dentro da Catedral, trazer para o Ling, trazer para Porto Alegre, para a gente ter acesso a um público maior. E, então, a gente programou duas sessões de longas metragens. Vou só fazer um contexto, mas na Mostra de Cinema, lá dentro da Catedral de São Miguel, a gente exibe só curtas metragens, porque a gente tem um tempo curto de exibição. Então, agora a gente conseguiu alguns filmes maravilhosos, sobre a região missioneira, sobre o contexto multiétnico que existe lá. E a gente trouxe esses dois filmes para serem exibidos aqui no Ling. E os dois são longas metragens e são maravilhosos. É uma experiência muito legal. E já premiadíssimos, né? Sim, sim, sim. Eles já estão rodando há algum tempo. Os filmes são um de 2020 e outro de 2021. Eles já participaram em vários festivais premiados. E a gente está exibindo eles nesse contexto de ter uma Mostra, que é das missões, né? Então, é muito interessante. E 30 Povos foi filmado em várias regiões, uma parceria de Brasil, Argentina, Paraguai. Então, o filme traz muito sobre a história, ele traz também sobre conflitos que existem hoje ainda. Conflitos que eu digo assim, de coexistência, né? De história do passado, de história presente. Mas o interessante é que esse filme, ele tem esse contexto do Paraguai e da Argentina. Ele faz esse contexto das missões sem fronteiras, né? Porque as missões eram uma região que existiram quando não existiam essas fronteiras delimitadas. Então, hoje em dia, a gente vê três países diferentes, mas, na verdade, a região das missões é uma só. Então, é muito legal ver essa maneira como o Zeca retratou toda essa história nesse pequeno documentário. Assim, não é tão pequeno, mas é um retrato muito breve de uma história tão rica e longa, né? E vai ter também um bate-papo, oportunidade das pessoas puderem ir para além, né? Do filme também se ambientar e poder debater e refletir sobre esse contexto. Com certeza. A gente tem um convidado também, que é o Charles, o professor, que vai fazer esse papo com o Zeca. Eles vão... A gente vai ter a mediação da Paula também. Ela vai fazer perguntas, vai abrir perguntas para o público também, para tirar dúvidas e para trazer esse espaço para reflexão sobre um tema tão importante. Paula Leão, que é historiadora e também coordenadora da Mostra. E tem ainda, no dia 22, uma outra exibição ali no Lingue, que é o documentário Portunhol, também dentro desse processo de aquece. E também é a oportunidade das pessoas puderem se organizar, né? Eventualmente, porque as missões, como tu disseste, é uma região longe aqui, né? Nosso estado tem 497 municípios, é um estado grande aí, né? Nas proporções que a gente tem do país, de outros entes federados, né? Então, é a oportunidade também das pessoas reservarem a passagem, verem a hospedagem, para acompanhar a exibição que acontece lá nas missões também, né? Exatamente. Como a Mostra exige um certo planejamento, as pessoas que vêm de longe precisam reservar o hotel, precisam planejar. Esse aquece já também, é exatamente daqui a um mês, né? A Mostra acontece agora, dia 15, 16 de novembro. Então, a gente tem esse um mês de preparação, que a gente traz essas duas exibições, que também trazem um pouco da... um gostinho do que os filmes vão retratar na Mostra. Então, eles já fazem esse contexto e, ao mesmo tempo, eles introduzem tudo o que a gente vai contar, né? A gente está acompanhando algumas imagens ali, ó, direto das missões. Não, é muito lindo, é uma experiência, assim, que é muito difícil descrever, porque é só estando lá, entrando na catedral, à noite, que é uma experiência que eu acho que é muitas poucas pessoas, porque o sítio fecha às sete horas, né? Então, à noite, poucas pessoas entraram lá. Então, a gente abre essa porta para as pessoas entrarem lá dentro, sentarem. A gente tem falado que todo o conceito da Mostra a gente chama de cinema em cerimônia, que é uma cerimônia de estar lá, não é algo muito corriqueiro. Então, você entra na catedral, senta lá e o silêncio, as estrelas que você enxerga é maravilhoso. E é toda uma questão meio ritualística também, né? Exato, exato. Bem própria dos povos originários, né? Com certeza, com certeza. É muito legal, é muito difícil escrever, então já estendo o convite para todo mundo, que se não conseguir ir nesse ano, o ano que vem, a gente pretende fazer com certeza de novo e seguir fazendo várias edições. E é uma tela grande de cinema mesmo, que vocês adaptam ali, né? Com certeza. A gente está vendo as cadeirinhas, né? Que vocês também colocam como se fossem as poltronas, né? Isso. E isso é muito interessante, que é um desafio para a gente montar isso. A gente tem parceria com o IPHAN, eles sabem tudo o que a gente faz, a gente confirma com eles, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, mas é um processo colaborativo muito legal. Porque tem que ter todo um cuidado com a questão patrimonial, né? Com certeza, é um patrimônio histórico, existe um cuidado muito grande do que a gente pode fazer, inclusive a gente sempre enfatiza o silêncio, o cuidado, a gente não permite alimentos, etc. Para não fazer isso, porque não é um clima de festa. Apesar de a amostra ser uma celebração, a gente tem um espaço no Hotel Tenondé, que é o nosso parceiro, que a gente faz todas as conversas, os debates, a programação paralela, acontece lá. E lá dentro da catedral é o nosso momento de silêncio, nosso momento de prestar atenção e focar no cinema mesmo, né? Então, só para a gente concluir, falar um pouquinho de Portunhol, que é a exibição agora do dia 22. Tem hoje 30 povos ali no Instituto Língue a partir da 19, e mais um dentro do período de Aquece 22, né? Dia 22 de outubro, às 19 horas, no Instituto Língue também. Temos a exibição do filme Portunhol, da Thaís Fernandes. É um filme que trata muito sobre essa mistura da língua do português e do espanhol nas fronteiras. Ela filma do norte ao sul do país, traz vários contextos. E além do espanhol e português, ela fala também sobre as línguas indígenas que estão presentes nesses territórios, como o Queixo, ali perto do Peru, e também o Guarani aqui no Paraguai, Argentina, e justamente nas missões. Então, cria uma conexão com tudo que a gente fala, muito legal, é um filme muito interessante. Ótimo, vamos fazer então de novo o convite da Rios Pipe. Muito obrigada, co-criador, diretor criativo da Mostra. Exibição do documentário 30 Povos, hoje às 19 horas, ali no Instituto Língue, na João Caetano, número 440. Mais informações também pelo site do Instituto Língue, a gente já apresentou ali na tela. Tem também a exibição no dia 22, então, dentro do AQS, do documentário Portunhol, sempre no mesmo horário, às 19 horas, ali no Instituto Língue, no mesmo endereço. E a Mostra de Cinema das Missões, edição 2024, entre 15 e 16, nesses dois dias, 15 e 16 de novembro. Então, atentem-se aí para reservar, poder, quem conseguir encaixar esse período para programar uma ida e acompanhar a Mostra lá nas missões, que é uma outra experiência, como a gente já viu, muito bacana também, lá em São Miguel das Missões. Informações, detalhes e datas direitinho no Instagram também, para quem não conseguiu pegar agora, mas com todo o detalhamento, no tempo que for necessário, aí pelo perfil do Instagram, que é o arroba MostraCineMissões. Darius, mais uma vez, muito obrigada, parabéns aí pela iniciativa e sucesso. Obrigado, eu que agradeço e estendo o convite para todo mundo participar, tanto da programação aqui, quanto lá nas missões, a gente aguarda todo mundo. Maravilha, sucesso. Relíquias do Teatro de Bonecos estão em exposição no Museu da URGS. É a Mostra, um encontro da marionete com o sonho, que comemora o aniversário de dois dos mais importantes grupos aqui do Estado, o Tim e o Anima Sonho. É impossível ficar indiferente diante deles. Os bonecos, que se apresentam nos palcos para os mais diferentes públicos, despertam curiosidade e encantamento. Aqui no Estado, essa arte está completando 70 anos, pois foi em 1954 que surgiu o primeiro grupo, o Teatro Infantil de Marionetes, o Tim. Tudo começou com a dona Odila. Ela se formou na URGS em artes plásticas, ela era professora de artes plásticas, e ela fez um curso de teatro de bonecos e se encantou, é bem possível, porque é bem encantador mesmo essa arte. E a partir dali, ela começou a desenvolver cada vez mais, cada vez mais, e ela teve contato com um italiano, que é o Vitório Podreca, e aí ela foi desenvolvendo os bonecos dela. Como fadas, reis... Nesta reportagem da TVE de 2002, ela conta como a arte foi passada de geração em geração. A senhora que incentivou os seus filhos foram indo por conta própria? Por conta própria. Eu gostava, né? Mas eles é que tomaram conta de tudo. Eu fazia o boneco, botava os cios, dava o movimento para eles, e eles então continuavam. O filho de Dona Odila, Antônio Sena e a Nora, deram continuidade ao grupo. E hoje cabe ao neto, Cacá Sena, manter esse trabalho vivo, sete décadas depois. E o que eu escuto mais hoje é que, assim, muitos bonequeiros, colegas, dizem que todos são filhos do Tim, que é esse teatro da minha família, Tim Teatro de Marionetes, que foi um precursor. Então, todas as companhias que hoje estão completando 40 anos, 30 anos de trajetória, o Tim Teatro de Marionetes já existia, né? Então, de certa forma, eu sinto essa homenagem geral, assim. Essa história está sendo contada na exposição O Encontro da Marionete com o Sonho, que está em cartaz no Museu da URGS até 18 de outubro. A mostra é dedicada a duas companhias fundamentais do Teatro de Bonecos aqui do Estado, o Tim e o Anima Sonho, que também é um grupo familiar criado pelos irmãos gêmeos Tiara Ju e o Biratã Gomes, há 40 anos. Diferente do Tim, que é especializado em marionetes de fio, o Anima Sonho utiliza bonecos de luva. Em ambos os casos, o que está proposto é um exercício de presença. A gente vai ter também um movimento que requer uma atenção extremamente concentrada no momento em que tu está trabalhando com aquele material. Então, essa atenção que é extremamente concentrada, eu, particularmente, o nosso projeto de extensão universitária defende isso, ela vai na contramão de uma histeria tecnológica, onde tudo vai rápido. É um exercício de presença. Então, se eu posso falar que tem alguma coisa nesse momento em que o teatro de bonecos pode auxiliar a humanidade, é exatamente nesse exercício de presença. Tanto na hora da gente construir o boneco, quanto no momento em que a gente vai efetivamente atuar junto com o objeto. A mostra no Museu da URGS conta histórias de personagens importantes, como o anti-herói Chico Gato, do Tim. Traz ainda bonecos raros. Uma experiência de descoberta para quem nunca viu espetáculos dos grupos. Mas também de acionar uma memória afetiva para aqueles que já viram essas estrelas no palco. Que lindo, hein? Não dá para perder. E o Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre passa por um processo de revitalização. A estrutura fica no bairro Menino Deus e foi fortemente atingida pela enchente de maio. As obras começaram nesta semana. Antes mesmo da enchente, o Centro de Cultura, Arte e Lazer, Lupicínio Rodrigues, já tinha prevista uma reforma e modernização. São mais de 3 mil metros quadrados, onde funcionam o Teatro Renascença, a Sala Álvaro Moreira, o Ateliê Livre e a Biblioteca Josué Guimarães. O Renascença, o Ateliê e a Biblioteca foram os espaços mais inundados com a cheia do Guaíba. A obra prevê desde adequações de acessibilidade até a reforma do palco, camarim, instalações elétricas e substituição do piso. O Centro de Cultura é da década de 70. O investimento total da reforma é de 2 milhões e 800 mil reais, com previsão de reinauguração para março do ano que vem. Um importante espaço de cultura aqui da nossa capital. E agora vamos conversar com a Flávia Cunha, jornalista, produtora cultural e mestre em literatura comparada. Ela vai ministrar no próximo sábado a oficina Como Publicar Seu Primeiro Livro. A atividade que vai acontecer no Instituto Goethe é gratuita e não precisa de inscrição prévia. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda aqui à Estação Cultura. Obrigada, Paulo, pela oportunidade de vir aqui falar sobre esse assunto que eu gosto bastante, que é a publicação de livros. E tenho certeza que deixa muito curioso o nosso público para saber como ingressar nesse mercado editorial. Muitas vezes as pessoas têm de forma não profissional, mas têm aquele gosto pela escrita, fazem as suas reflexões, suas anotações e eventualmente têm vontade de compartilhar isso pelo meio físico com outras pessoas. E essa é uma oportunidade. Não precisa ser escritor profissional com uma ampla formação na área de letras. Não, ao contrário. Essa oficina é destinada para autores iniciantes de preferência inéditos, que justamente são esse público que tem o sonho de publicar um livro. E às vezes é um sonho de vida inteira mesmo. E eu tenho, por exemplo, um cliente que tem 80 anos e vai publicar o primeiro livro dele agora em janeiro desse ano. Então, assim, no janeiro todo ano que vem. E não tem idade para poder concretizar na concretude esse sonho. Exatamente. Então, é justamente isso. Essa oficina é para explicar os caminhos, os percursos necessários. Existem etapas que são essenciais para qualquer projeto de livro, independente do gênero. E, principalmente, existem formatos diferentes de publicação. Em geral, as pessoas acham, mesmo os grandes leitores, mesmo as pessoas que estão muito acostumadas na leitura, elas acham que só existe uma maneira, que é por meio das editoras tradicionais. Mas existem outras formas, que é o que eu explico nessa oficina. Existe, por exemplo, a autopublicação, que não tem nada de novidade, mas, às vezes, não é tão conhecido do público. Eu costumo lembrar na oficina que, por exemplo, Macunaíma, esse grande sucesso clássico literário do Mário de Andrade, foi lançado por esse formato de autopublicação porque, na época, nenhuma editora acreditou no projeto dele. Era realmente bastante inovador. E ele resolveu bancar os custos de produção que, então, vem a ser isso. Autopublicação nesse sentido. O autor como seu próprio editor. Eu vou explicar lá como fazer isso de uma maneira profissional, porque às vezes as pessoas acham que a autopublicação é o escritor sozinho fazendo tudo. E, na verdade, não é bem isso. Para o resultado ficar profissional, é necessário que o autor contrate uma equipe de profissionais, essa cadeia produtiva do livro, para que realmente daí o livro autopublicado tenha todas as características necessárias para se assemelhar, para ficar praticamente igual um livro publicado por uma editora. E existe também, Paula, o formato de publicação que é a editora como prestadora de serviço. Isso, em geral, nós, leitores, não ficamos sabendo. Quando a gente vê um livro na livraria, a gente não sabe como é que foi essa negociação entre a editora e o escritor. Mas, claro, para quando a gente está pensando assim em publicar um livro, a gente precisa entender esses bastidores que o público, em geral, não tem acesso. Até para poder fazer a escolha mais adequada, saber o que é viável para cada situação. Então, acho que esse também é o propósito das pessoas buscarem entender quais são os caminhos, as possibilidades dentro daquilo que elas projetam, dentro da sua proposta. Ah, eu quero só fazer um registro. Nessas condições, para mim, é viável. Assim, já fica um pouco mais difícil. Acho que isso vai muito também de entender cada situação. E é o momento ali, porque as pessoas vão poder tirar todas essas dúvidas. Vai ser um bate-papo. Vai ser mais do que uma palestra. Acredito que tenha aquele espaço para que as pessoas possam justamente tirar as dúvidas. É, justamente. A ideia é fazer uma oficina, eu propus, que fosse uma oficina com tempo de duração longo. São três horas de duração. Mas para que eu possa, primeiro, passar o conteúdo de uma forma bem calma, bem tranquila. As pessoas têm dúvidas. A gente volta no conteúdo, tira dúvida. Mas também para ver esse espaço, para quem se sentir confortável de contar o seu projeto de livro, que as pessoas possam ter essa troca. Que a gente possa conversar a respeito, às vezes tirar alguma dúvida. Às vezes as pessoas têm só a ideia do livro. Pode ir também só com a ideia. A gente pode ir ali conversar e ver qual é a viabilidade disso. E até orientar. Pode fazer uma oficina de escrita literária. Às vezes a pessoa só quer começar a escrever. Também é uma oportunidade para entender o mercado e aí começar as suas primeiras escritas. Não precisa ter um conteúdo já formulado. Exatamente. Tem alguns exercícios que eu vou propor ali ao longo da oficina, mas o principal mesmo, eu acho que é essa conversa. A gente poder trocar ideias e que tenha ali também acesso a informações que não estão na internet, porque são coisas da minha vivência. Eu trabalho na área editorial há cerca de 10 anos e a partir da minha vivência, eu resolvi fazer essa oficina para poder falar sobre informações que nem sempre estão disponíveis para o público. Então, tem algumas coisas ali que são os segredinhos de quem trabalha na área editorial, que daí eu vou liberar ali. A liqueza ali daquele momento também. Exatamente. Grande oportunidade de ter essa troca. Flávia, falando de sonhos, tu comentavas que a gente já está na quarta edição e que surgiu de uma forma inesperada, de certa maneira. Foi uma surpresa para ti o convite. Eu queria que tu contasse um pouquinho, mas falando de sonhos, voltando a essa questão, tu tens o sonho também de que esse projeto talvez possa circular pelo Estado, né? Que a gente possa compartilhar com outros municípios esse conhecimento também. Pois é, gostaria muito. Então, esse projeto surgiu por convite da Sandra Laporta, que é a coordenadora da Programação Adulta da Feira do Livro. O ano passado ela me chamou e me perguntou, ah, tu faria uma oficina para autores iniciantes? E eu pensei, nossa, eu nunca nem pensei em fazer isso, né? E aí eu resolvi aceitar o convite da Sandra, né? Então, o ano passado na Feira do Livro foi a estreia, até dei entrevista aqui na Anunciação Cultura para falar sobre essa estreia. E agora já é a quarta edição, mas sempre aqui em Porto Alegre, né? As oportunidades que surgiram. Claro, eu tenho uma rede maior de contatos aqui em Porto Alegre, né? Mas gostaria muitíssimo de levar essa oficina para o interior do Estado. Eu acho que existe um público, né? Eu sei, né? De pessoas que têm esse sonho. Bom, acho que em todos os lugares aí do Brasil, do mundo, tem gente com sonho de publicar um livro, mas eu acho que no interior do Rio Grande do Sul acredito que exista, né? Essa demanda. Então, estou aberta para convites, possibilidades. Olha só, então vamos reforçar a atividade agora, no sábado, no Instituto Gret. E ficamos na torcida também para poder viabilizar e que a gente possa falar também, né? Dessa iniciativa chegando a outros municípios aqui do Rio Grande do Sul, porque com certeza haverá interessados, né? Porque a escrita e o mercado editorial, ele tem também, né? Ainda muito, mexe muito, né? Com o nosso universo criativo e mobiliza muito a sensibilidade humana. Então, com certeza, deve render frutos também no interior do Estado. Flávia Cunha, jornalista, produtora cultural. Lembrando, então, a oficina agora como publicar seu primeiro livro no sábado. a partir das duas e meia são três horas ali de imersão, de bate-papo, de uma conversa legal até então às cinco e meia da tarde no Gret Institute na 24 de outubro ali na sede do Instituto Gret 112. E informações também sobre outras atividades que a Flávia esteja organizando aí na sua agenda para os próximos meses é no perfil do Instagram da Flávia o arroba F Cunha produtora. Flávia, mais uma vez muito obrigada pela presença aqui na Estação Cultura e sucesso e volta logo aqui para falar se vai rolar esse roteiro aí pelo interior que a gente fica na torcida também. Muito obrigada. E a Estação Cultura desta segunda-feira está chegando ao fim. Só não esquece que tem a nossa reapresentação do programa de hoje às 10 horas da noite. Mas também dá para conferir as edições passadas do Estação na página da TVE no YouTube. E a gente vai encerrar com imagens do show Pedro Precisa Cantar Erasmo do Pedro Coelho que se apresentou aqui em Porto Alegre no início deste mês. Tchau, tchau. Nos vemos amanhã às 2 da tarde ao vivo aqui na TVE. Eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa e na minha caminhada obstáculos na estrada Mas, enfim, aqui estou Mas estou envergonhado com as coisas que eu vi com as coisas que eu vi Mas não vou ficar calado É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo Descansar não adianta Quando a gente se levanta Tanta coisa aconteceu As crianças são levadas Pela mão de gente grande Quem me trouxe até agora E deixou e foi embora E deixou ir embora